Sempre um amor Sempre uma despedida Sempre uma dor Da crua saudade nesta vida E o resultado De quem vive na urgia Trocando de amor todo dia É sempre o mesmo fracasso E posso afirmar Pelo que passo na lata Sempre um amor Sempre uma despedida Sempre uma dor Da crua saudade nesta vida Sempre um amor Sempre uma despedida Sempre uma dor Da crua saudade nesta vida E o resultado De quem vive na urgia Trocando de amor todo dia É sempre o mesmo fracasso E posso afirmar Pelo que passo na lata Tchau 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 Tchau